Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Como é que vocês estão? Hoje teremos uma live super especial com um convidado especial por aqui. Eu quero saber de vocês, como é que estão os negócios aí? Todo mundo já correndo, se preparando para o Black Friday, para o Natal, para essas datas comemorativas que nos ajudam tanto a vender. Eu estou de cabelo novo. Eu quero saber o seguinte, vou botar um filtro aqui porque eu quero muito brilho hoje, muito brilho que eu vou receber uma pessoa super especial que vocês tanto enchem o raio do meu saco para eu falar com ele, para eu entrevistá-lo, para saber como é que funciona, o que tem por trás da bag. E foi pensando nisso que eu convidei um amigo super especial, o Pedro vai estar aqui hoje, para contar para vocês tudo que acontece na bag, por trás da bag. Eu cortei o cabelo, gente. Vocês não vão falar que ficou bom, não? Não está rolando elogios? Não está legal? Olha só, fiz um Reels muito legal sobre chutar o balde, catar o balde, pega o balde, chuta o balde, pega o balde. Eu também queria muito ver seu like lá. Semana, semana muito importante para mim. Eu estou preparando muita coisa legal. O Thomas está aqui. Thomas, eu sei que eu estou te devendo uns vídeos, mas a gente pode falar sobre isso amanhã, tá bom? Quando você está devendo coisa para o seu time, eles entram assim na live e você já vai se justificando, entendeu? E assim, nós estamos preparando uma semana incrível porque semana que vem começa a imersão de vendas online, que é o meu evento online gratuito para ajudar você a vender mais produtos usando a internet, tá? E aí, eu preparei um monte de coisa legal para vocês. Essa semana vai ser uma semana que nós vamos ter live todo dia, 19 e 19. Todo dia, 19 e 19, vamos ter live. Semana que vem, vão ser os dias da imersão, tá? E aí, nós vamos ter aula ao vivo, não vai ser gravada, vão ser ao vivo, segunda, quarta e sexta, 19 e 19. E aí, depois do feriado, no dia 3, eu vou abrir vagas para o curso meu e começo no ar, sendo que o primeiro dia vai ter desconto, tá? Oi, Fran, meu amor! Seu filtro aqui, ó, é vida, tá vendo? Preciso de brilho, então a gente usa o seu filtro, entendeu? Então vamos lá. Eu vou convidar o Pedro, o Pedro vai vir falar com a gente, a gente vai trocar várias ideias, várias dicas aqui de como fazer o seu negócio vender mais, tá? Deixa eu ver se o Pedro já está por aí, hein? Cadê o Pedro? Aqui. Tem muitas dúvidas sobre a Bec. Deixa eu botar o filtro da Francine aqui, que eu estava mais bonita com ele. Entra logo, Pedro, para eu botar meu filtro. Fala, Sabrina! E quando você está entrando, não dá para botar o filtro. Espera aí que eu vou botar meu filtro de Francine, eu não vou fazer live sem filtro de Francine, não. Boa, boa! Muito brilho! E aí, Sabrina, tudo jóia? Ficou top, hein? Tudo bem? E você? Como é que você está, Pedro? Muito feliz agora de fazer essa live com você aí. Sou fã demais de... Rainha do e-commerce aí, eu estou na live com ela, então, senão, o negócio está indo bom aqui. Ai, que maravilha! Olha só, eu não aguento mais todo mundo me perguntando. Ai, a Bec, como é que funciona? Como é que funciona a Bec? A Bec é bom, isso é bom, isso é ruim, isso é bom. Eu falei, peraí, eu vou chamar o cara que mais entende desse negócio, que é quem? O dono! O dono, para poder falar com vocês. Então, vamos lá, Pedro. Primeiro, me conta quem é você e eu também me apresento para a sua audiência. Pode ser? Aí, ó, o pessoal tem cliente Bec aí falando, viu? Tem muita aluna sua lá com a gente, o Sabrina. Então, é legal. Então, pessoal, meu nome é Pedro. Tem quatro anos e meio que eu trabalho com e-commerce. Só que eu trabalho ajudando o pessoal a vender. A gente criou uma plataforma que foi pensada para ajudar... A Sabrina sabe que 95% do Brasil é de pequenos e médios empreendedores. A grande maioria dos pessoal, sabe? A gente percebeu lá atrás, em 2016, que ninguém tinha site. E aí, eu começava a falar assim, não, por que esse pessoal não vende com site? Todo mundo vende com WhatsApp e direct, assim. Eu falava assim, nossa, esse negócio é muito estranho. Eu acho que esse mercado vai profissionalizar e vai precisar de alguma coisa. Na época, eu e meu sócio, a gente tinha feito intercâmbio junto. A gente viu várias amigas montando lojinha, tudo no Instagram. A gente falou, que é isso? Vamos ajudar a fazer alguma coisa para esse pessoal se digitalizar mais fácil. E quando a gente conversava com elas, falava, ó, tem site aí, mas é muito complicado. Ah, eu gasto muito tempo fazendo, quando eu não gasto, tem que pagar alguém para fazer para mim. Aí, eu tenho que cadastrar produtos. Tem um fornecedor me chamando, tem sei lá quem me chamando. Então, não estou com tempo para isso. A gente falou, ó, vamos fazer alguma coisa para esse pessoal entrar no digital. Mas tem que ser rápido, tem que ser em qualquer lugar. E aí, surgiu a ideia do BEG, a gente vem mudando, evoluindo, né? Deixando a plataforma, foi mudando ao longo do tempo. Mas sempre com a mesma pegada, ajudar o pessoal a entrar no e-commerce com uma ferramenta que fosse prática e rápida. E aí, a gente saiu. De 2017 ainda era uma outra pegada, era um marketplace em 2017. Em 2018, a gente virou e-commerce, plataforma de e-commerce. Terminamos um ano com mil lojas. Depois, no outro ano, terminamos com 3 mil lojas. E agora, passou de 9 mil lojas semana passada. Então, assim, a plataforma foi mudando, né? Crescendo, acrescentando. Tinha coisas que eu ouvia a Sabrina falando assim, ó, tem que ter isso. Aí, o pessoal, olha aí, tirava o print e falava, tem que colocar esse negócio aí rápido. E aí, a plataforma foi crescendo, muitos lojistas crescendo com a gente também. E nesse tempo, eu tenho felicidade de falar que várias das pessoas que eu me inspirava aí de e-commerce, eu consegui conversar, trocar ideia e agora eu tô aqui na live da Sabrina aí com a rainha do e-commerce. Então, o trabalho tá sendo bem feito. Ai, que maravilha, Pedro. Já era pra ter acontecido essa live, né? Faltou oportunidade pra gente cruzar a agenda mesmo e se falar. E o que acontece é que eu tenho cada vez mais recebido mais e mais perguntas sobre vocês. Sobre como funciona, se é que funciona, se é legal, se não é legal. Eu falei, é chato eu falar sobre uma... Eu não costumo falar sobre ferramenta nenhuma, você sabe disso, né? Eu sou bem neutra em tudo. E aí, eu falei, não, eu acho que eu vou chamar o Pedro pra gente poder trocar uma ideia, pra ele falar com o pessoal. E pra galera do Pedro que não me conhece, eu sou Sabrina, eu criei a Francisca Joias, que é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. E nós vendemos brinconel por ser e colar pro Brasil inteiro. E eu reuni tudo que me fez chegar até onde a Francisca chegou. Hoje a gente faz mais de 500 pedidos por dia. E eu copilei isso tudo e hoje eu ajudo empreendedores a vender mais usando a internet. Seja pelo site, Instagram, WhatsApp. Venda é venda, não importa de onde venda. Sabrina... Ô Pedro, me conta o que a BEG tem? O que ela facilita na vida do pequeno empreendedor? Legal. Sabendo assim, desde quando a gente criou, a gente fez muito baseado em conversas que eu tinha com os lojistas. E uma coisa que eu percebia muito é que... É lógico que tem lojista, quando começa a ficar gigante, consegue montar uma estrutura de e-commerce pra... Tem a pessoa que faz o tráfego, tem a pessoa que cadastra o produto, tem a pessoa que faz gestão. O suporte, normalmente, ele tem um suporte que pode ser em horário comercial, porque é um funcionário dele também, que se der problema, faz qualquer coisa. Então, o pequeno, quando aconteceu algum problema, onde que as plataformas normalmente fazem? Elas tentam criar plataformas pra gente pequena e corta suporte. É por e-mail até 24 horas. É uma plataforma que normalmente colocam pra você contratar uma agência parceira. Quase sempre direcionam pra isso, pro cara configurar pra você. E a gente falou assim, ó, vamos criar alguma coisa self-service. E que o lojista consiga fazer isso em qualquer lugar. Pensando nisso, a gente fez a primeira plataforma, que ela é mobile first. Então, pelo celular, a pessoa consegue montar o site dela, montar toda a estrutura, e que tenha suporte pra responder ele de forma mais rápida possível. Porque a gente sabe que a maior parte dos lojistas, apesar que a ideia é ir crescendo e aprimorando, tem muita dificuldade no início. Então, a gente colocou um suporte que vai de nove da manhã até dez da noite. É um chat que a pessoa pode chamar, é um atendimento humano, que pra quem tá começando faz muita diferença. Damos suporte pro cara ter a sacolinha do Instagram, aquela configuração, que apesar de simples, né, tem que entrar lá no Facebook, se tiver dúvida de como configurar, que nem colocar... A gente sabe que muitas pessoas estavam aí. E ela consegue montar um site. Então, cria um site que a gente vai lançar uma versão nova agora com várias coisas como personalização. Vai continuar sendo simples. E a ideia, pessoal, é montar em 15 minutos. Meu vídeo de tutorial eu monto em 10. Mas tem um site, já tem, né? Que tem integração com os correios, você consegue criar frete fixo, personalizado, integra o mercado livre de forma nativa. Ou seja, você não precisa pagar nenhuma integração e não tem limite de pedido. Você clica um botão. É tipo quando você posta uma foto do Instagram e quer compartilhar no Facebook. Você aperta um botãozinho, seleciona a categoria do mercado livre que tá e vai de forma nativa. Tem integração com PagSeguro, Mercado Pago, Waricard. Tá saindo agora o novo site, que aí vai ter mais personalização. Você vai conseguir trocar a cor, fazer umas coisas. Vai ficar pronto agora em outubro. Então, quando você entra num joguinho e você troca a roupa do personagem, vai ser um pouco assim pro site. Então, você troca a roupa do personagem de um lado pro outro. E assim, Pedro, é interessante as pessoas terem a visão que quanto mais simples, não dá pra ser tão robusto. E isso faz parte da simplicidade, né? Exato, assim. Eu acho que a gente tem que saber, Sabino, até tem alguns amigos, quando a gente montou o bag, a gente tinha cliente de todo tamanho. Então, tinha um conhecido nosso, assim, que ele entrou, ele tinha uma loja que faturava mais ou menos uns 10 milhões por ano. Ele já é grande. Depois, ele é até o sócio do Desinchalos. Já faturava uma grana a loja dele. E aí, o que a gente começou a fazer, falou assim, quem que a gente vai focar? Ele vai focar em cara grande ou em cara pequeno? Porque tinha ele, tinha algumas outras pessoas que já eram grandes. E a gente falava assim, tá, vamos focar em quem? A gente começou a perceber que o nosso negócio era no pequeno, que a gente queria fazer isso. Então, tem algumas coisas que a gente realmente privilegia quem tá começando. se você já fatura muito, aí tem outras plataformas melhores, aí tem outras aí que cobram mais caro, cobram comissão, tem outro modelo de negócio, o suporte é totalmente diferente, porque talvez você já é um nível que não precisa de um suporte. E tá tudo bem, né, Pedro? Não tem problema nenhum. É só interessante assim, a pessoa, eu sempre, quando as pessoas me falam assim, qual a melhor plataforma? Eu sempre falo o seguinte, Pedro, a melhor plataforma é a que te atende de acordo com a necessidade do seu negócio. Existem negócios que precisam de uma plataforma mais robusta e que o empreendedor tem dinheiro pra poder fazer esse investimento mais robusto. E existem negócios que não precisa de plataforma robusta. E também tem uma outra avaliação que eu sempre falo com todo mundo, é a avaliação do empreendedor. Você, empreendedor, é o empreendedor que tem habilidade com tecnologia? Se você tem, você pode buscar uma plataforma mais robusta. Se você não tem, quanto mais fácil a plataforma, mais tempo pra você se dedicar ao marketing, entendeu? Exato. Outra coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas ficam, Pedro, anos pra decidir a plataforma, meses pra decidir a plataforma. Só que quanto mais ela demora na decisão, mais ela se distancia do mais importante, que é a venda. Concorda? Exato. A Sabrina já viu ela ensinando isso muito. Uma das coisas importantes no e-commerce que você tem que pensar é conversão, né, Sabrina? Então, o que a gente vê muito é que, apesar de sim, a gente rolou um site que ele é rápido de criar e que a conversão pra quem vende rede social é muito boa. Então, por exemplo, se você vem pelo Instagram, a gente criou de um jeito que a pessoa, a gente consegue garantir que vai ter uma conversão legal se ele conseguir fazer o que a Sabrina ensina de forma tão perfeita, que é divulgar, fazer. Por quê? O site, ele é padrão. Eu lembro que eu pensei até no McDonald's. Você vê que todos os McDonald's são iguais e eles vendem bem. Por quê? O cara fala, ele olhava o ponto. Se o ponto fosse bom, o McDonald's tinha que vender, porque era tudo igual. O Bec, a gente teve um pouco dessa lógica. Eu falei assim, é um pouco mais enrijecida pra gente ter certeza que se a pessoa saber fazer marketing, funciona. Então, quando a gente começa a personalizar demais, a Sabrina tem um vídeo seu que eu mando pra todo mundo, sabe? Aquele negócio de cadastrar um curso separado. Você me fala, olha a especialista que é que ela fala. Cara, isso é a maior burrada que as pessoas fazem. É pegar, vou pegar essa agenda, tá? Vamos pegar essa agenda aqui, esse planner, vamos falar chique, um planner, um planner. Vou pegar esse bicho além desse caderno aqui e eu tenho ele verde, azul e amarelo. Eu boto tudo num cadastro só. Isso é tiro no pé, entendeu? Você fica lá zonzando no site e desiste, né? Um, porque cada vez que você cria um produto, você cadastra um produto, você tá criando uma página dentro do seu site. Então, você tem a oportunidade de otimizar essa página, certo? Dois, quanto mais você facilita a vida do seu cliente, que ele não precisa pensar pra tomar a decisão de compra, maior a sua conversão. Então, até prova disso, quem me segue já deve ter visto direto, chega essa pergunta pra gente. Até o Degg, a gente fez um processo de cadastro baseado no que a gente vê que dá certo de conversão. Então, por exemplo, quando o cara entra no site hoje, a gente testou e a gente testa com 9 mil lojas, né? A loja faz até XAB pra ver. O processo de compra é aquele compra que o cara põe o e-mail, se já tiver dado, puxa todos os dados, o cara compra. Se não tiver comprado, o cadastro é pós a compra. Quando a gente fez isso, a gente aumentou em 30% a conversão estruturas que a gente tem uma equipe pra pensar na conversão pro cliente. Coisa que eu vejo quando tem plataforma que deixa personalizar demais, então você tem que ter um cara de CRO na sua empresa. A gente tem aqui que trabalha com os nossos 9 mil clientes. Então, tem um cara que fica o dia inteiro testando lá nesse site novo agora ainda. Vai, coloca uma coisinha pra lá, coloca um pagamento seguro pra cá pra melhorar. E a gente vê que isso a gente tá... Se você for uma pessoa muito personalizada, que já tem várias coisas, pensa em promoções muito estruturadas, coisas muito complexas no site, realmente o Beg não é o ideal. Mas pra quem tá começando, ter essa ajuda é uma plataforma que fica aí tentando trabalhar pra otimizar de forma contínua o seu site e acaba ajudando bem. Massa. Ô, Pedro, o que você dá de dica pra quem tá começando assim? Quais são os primeiros passos dessas pessoas na internet? Ó, uma dica boa já é quem tá do Beg que é seguir a Sabrina aí, fazer curso dela, já é uma dica boa aí pra quem tá começando e quer crescer. Então, já faça aqui o jabá da Sabrina, mas é porque eu realmente me indico e manda os vídeos seu direto, Sabrina. Compartilha os vídeos seus do Instagram. A segunda coisa que eu vejo muito é você, apesar de ter semelhanças, online tem diferenças do físico. Então, tem muitas pessoas que entram muito com a cabeça do físico e não conseguem perceber a diferença. Por exemplo, tem um negócio que acontece muito que é o cara entrar e achar uma... entender esse negócio de frete grave. Como assim eu vou perder no frete? Como que eu vou fazer uma promoção de frete pra tomar prejuízo? E não entende que às vezes essa mexida aumenta essa conversão e você vende muito, né? Então, eu sempre falo assim, ó, quando você for entrar, foca primeiro na sua região e pensa em estratégia de frete. Começa a simular isso aí porque é isso que pode estar fazendo a conversão do seu site que tá indo pra baixo. Então, é um negócio que eu acho que é sensacional. Crescer estratégia é cebola, né? De dentro pra fora. Ser o melhor da sua região, melhor da sua cidade, melhor da sua região e assim, crescendo. Eu acredito muito nisso porque, primeiro, né? Você consegue ter fretes melhores, você consegue negociar melhor frete. Eu não tô conseguindo tirar aqui, eu fui colocar a pergunta e o negócio travou. Mas essa é a pergunta, olha aí, Pedro. A gente pode customizar o nosso domínio na bag? Pode sim, você pode ter seu domínio do jeito que você quiser. Ah, lógico, se eu não tiver comprado ainda, não precisa esperar ter domínio pra comprar. Tem um pessoal que fica entendendo. Você pode entrar e aí vai um domínio padrão do bag, né? www.bag.com.br barra o nome da loja. Mas se você tem domínio, você pode configurar e usar ele. Inclusive, a gente tem parceria com plataforma de domínio. Tem tudo, indica, pode ser qualquer um, mas tem parcerias lá no bag também. Por que eu devo contratar a bag? Qual que é o seu diferencial? Ó, o que eu sempre falo é o seguinte, se você for uma loja que é muito focada em rede social, o bag vai te dar todo o suporte pra já conseguir vender. teve dúvida, a gente vai te responder de forma rápida e prática. Então, um dos, sempre a gente pega nisso, né? Muitos dos meus concorrentes, eles são focados em lojas maiores. Eles usam as lojas pequenas pra crescer. Então, você pode ver que é comum o cara limitar acesso, limitar suporte, limitar a venda, aumentar a taxa por venda. Que é o bag, não. A gente é focado em quem é pequeno. Então, eu dou mais, a minha atenção é pra quem realmente tá começando. Então, as funcionalidades a gente pensa, a abertura que a gente tem até de proximidade, né? A gente vê que quando a empresa começa a crescer, às vezes, até o dono já vira uma empresa, né? O cara vende empresa pra empresa. O bag é quase empresa empreendedor. Porque é o cara que sozinho toca o negócio. Então, o foco do bag é diferente. consigo fazer tráfego para o bag? Consegue. A gente já colocou o pixel, já fez tudo bonitinho lá. Foi uma condição. Eu falei assim com o Pedro, enquanto não tiver pixel no Facebook, eu não falo contigo. Não, mentira. Exato. Mas teve uma conversa parecida com a Sabrina aí que eu vi os vídeos dela e ela falou, ó, tem que ter pixel. Eu falava assim, pessoal, coloca lá. Eu tenho... Toda vez que eu vejo suas dicas aqui, eu vou anotando, eu falo assim, ó, vou melhorando aí porque a ideia é, Sabrina, eu acho que isso é todo de negócio, né? A estratégia da cebola é para o bag também. Então, assim, pessoal, a gente foi melhorando a plataforma e está melhorando baseado nos nossos clientes que a gente tem, baseado no que os nossos clientes querem, baseado em que os clientes vão crescer. A gente quer que ele cresça e o bag está trazendo ferramentas para ficar cada vez mais completo e ter mais coisas. Então, assim, está saindo muita coisa. Hoje a gente investe, da nossa equipe já tem mais de 50 pessoas, são 58, metade quase é desenvolvimento. Então, é um tanto de programadores, design e a outra metade é suporte. Tem uns 10 aqui que são marketing e vendas. O resto é tudo produto e suporte. Então, assim, para melhorar o produto e para melhorar o suporte. Porque a gente vê que isso é muito importante, principalmente quem está começando. Massa. peraí, tem uma pergunta boa. Essa aí foi mais ou menos parecida. Por que escolher a bag seu trabalho com personalizados? É, tá. Pessoal, isso é um negócio que a gente tem, sendo bem sincero, tem um ponto que o pessoal de personalizado pede mesmo e a gente está colocando aquele negócio. Já tem muita gente entrando que personalizar. Então, hoje, basicamente, é uma venda normal e o pessoal chama o cliente depois. Isso realmente é um ponto que a gente está melhorando. Vai vir coisas novas. Mas é mais uma coisa, né, Pedro? se você está começando e você quer uma plataforma simples, barata e prática, você tem que abrir mão de algumas coisas. Não dá para ter tudo, sabe? É aquela velha mania do cara querer tudo. Você tem que entender como o negócio funciona e o jogo do Pedro é esse. É simples, prático, rápido e precioso. Exato. Entendeu? E aí, entender que algumas coisas são para você e outras não são e está tudo bem, né? E tem um negócio que a gente está fazendo que fez agora, já funciona, que para o pessoal de personalizado é ter atacado. O pessoal tem usado muito que é uma venda para o WhatsApp, sabe? Dentro do bag, a gente criou tipo um gerador de pedidos que você seleciona um produto. Se o seu cliente já for cadastrado, você clica nele, já vai tudo pronto para o cara já só pagar e aí os dados vão todos bonitinhos. Você pode registrar até qual foi o vendedor que fez a venda para o WhatsApp no aplicativo. Então, primeiro passo, seleciona os produtos. Segundo passo, esse cliente já está registrado ou não. Se tiver, já puxou todos os dados dele, é só mandar para ele pagar. Se não, você clica em pular, deixa em branco, o cliente vai completar na hora que for pagar. Você pode colocar, quer dar algum desconto para o cara na hora? Sim, não. Quer selecionar se é boleto ou cartão ou limitar o tanto de parcelamento? Se ele negociar com você, você monta o pedido do jeito que você quer e envia para ele. E aí, dá baixa no estoque e no bag a gente tem uma aba que chama clientes que hoje a gente registra todos os clientes lá já e o histórico de compra de cada um. E a ideia, o próximo passo, vai ser transformar esse cliente em uma ferramenta de venda para o cara, para os nossos lojistas. Então, vai ter lá quem fez aniversário, quem comprou nos últimos 30 dias e criar algumas ferramentas até pensando no pequeno, porque às vezes você consegue mostrar para ele quem que comprou para ele poder chamar, quem emitiu o boleto para ele poder mandar um WhatsApp. Quem compra mais, quem compra menos. Exato. A gente já deu o primeiro passo que é um mini CRN lá dentro. Tem todo o histórico de pedido do cliente, os dados de todos os clientes que já compraram e você consegue tanto vender para o WhatsApp agilizando já alguém que está na sua base como mandar para alguém meio vazio, ele preenche e cai lá. E aí, dá baixa no estoque, dá tudo bonitinho. Massa. Ô, Pedro, e o que você pode contribuir hoje com as pessoas que querem vender mais na internet? Independente se ela usa bag ou não usa bag, independente de qual seja o canal de venda. Assim, o que eu vejo muito, pessoal, e aí eu, é muito comum isso, é que o e-commerce está crescendo muito. Todo dia a gente vê na TV o pessoal crescendo. Só que o pessoal entra muitas vezes... É a rua mais movimentada do mundo, hein, Pedro? Exato. Só que o pessoal entra muitas vezes já querendo vender no dia seguinte sem aprender a fazer tráfego. Então, é uma coisa que eu até falo com o pessoal. Mesmo se não for bag, eu indico para você ter outra loja online porque é a sua casa. É como se fosse advogado. O advogado nem formou, ainda põe um interno para parecer profissional. Então, a loja já tem esse sentido. É lógico, se for com bag, a gente preferir, mas se não for com outro, já faz. Mas o que você tem que trabalhar é para pensar que você tem que construir a sua audiência. A Sabrina fala muito isso, a Sabrina já viu. você cresce a base. Às vezes, por exemplo, uma coisa que eu já vi você falando em uma história seu genial, tipo Black Friday. Você tem que pensar para que serve, né? Mas uma das coisas é para crescer a base, para o cara continuar comprando de você e saber que você tem loja online. Então, pense nisso como um novo negócio, um negócio que o prazo tende a fazer você melhorar se você continuar estudando, continuar trabalhando. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é essa parte mais motivacional e de cabeça, que é um negócio. Então, aquela história de você montar um site foi do mundo. Ai, eu quero morrer quando eles falam assim. Quer ver se eles falassem comigo? Eu montei uma lojinha no bag. Exato. É um negócio, né? Uma loja, né? Exato. Tipo assim, aquele negócio que a gente vinha em filme que o cara ia montar, abria um site na internet, ia dormir, voltava e explodiu de venda, isso não existe se você não tiver forma de levar esse montante de gente para lá. Então, tem cliente nosso que entra e eu falo assim, ó, isso aí vai vender rápido. Ela já tem, ela já é meio blogueira, já faz vídeos, já faz stories. Agora, se você está começando, comece a estudar sobre marketing, estudar sobre Instagram, estudar sobre anúncio pago e aos poucos você vai crescendo. Não precisa ter aquela pressa que isso é um negócio a longo prazo. O futuro, a gente vê aí que até o físico vai ser muito online, né, Sabrina? Então, você tem que começar agora. Quem estava antes da pandemia triplicou, quadruplicou o venda. Eu falo assim, Pedro, que quem pegou a pandemia e estava com uma estrutura de vendas online preparada, surfou na onda demais. Quem não estava, tem oportunidade agora, porque o modelo de consumo mudou. As pessoas estão comprando diferente que elas compravam antes, né? Exato. Eu estava até fazendo uma apresentação esses dias aí. Se você pega o Brasil e compara com os outros países, a gente tem, tipo, 70% da população do Brasil tem acesso à internet, ao celular. Tem por isso que a gente, na época, bolou o backseat do celular. E na China, tipo, 62%. Lá, as vendas pela internet são seis vezes, proporcionalmente, lógico, né? maior que o do Brasil. A Inglaterra é cinco vezes, os Estados Unidos é quatro vezes, a Chile aqui é quase quatro vezes maior. Então, pessoal, é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer. A gente vai começar a ver o... Então, assim, tem muita gente que nunca tinha comprado e agora está aí, virou consumidor, né? E se comprou uma vez e dá certo, a chance dele comprar de novo é muito maior. Então, eu acho que agora é a hora de investir nisso. Eu concordo, concordo plenamente. Ô, Pedro, e o que você acha que hoje, eu falo assim muito, né? Que comprar, vender pela internet é você vender na rua mais movimentada do mundo, né? A gente fala muito de marketing, de tudo isso, mas o que você acha que também é primordial para a pessoa conseguir ter uma estrutura que vende todos os dias? Me diz um pouquinho, você acha que quantidade, variedade, cuidar do estoque, cuidar das fotos, porque isso também faz parte do negócio, né? É, o que eu vejo muito, assim, é que... Eu fiz até uma analogia um tempo atrás, aí o pessoal falou assim, ah, você quer ficar magro, você tem que malhar, mas você também tem que comer bem. Não dá para fazer um nem outro, né? É um processo, assim, se você só malhar e ficar comendo hambúrguer o dia inteiro, não vai adiantar. A vendas online é um pouco assim também, então, assim, você tem que fazer o marketing, que é o quê? Gerar demanda. E tem que saber vender. Tem gente que vai, aí manda para o WhatsApp, o cara demora três dias para responder o cliente, aí a vontade do cara comprar já foi lá embaixo. Então, o que eu falo muito é o seguinte, trabalho, tanto o seu marketing para aumentar a demanda, estar em rede social, para não ir fazer anúncio, testar fontes diferentes, TikTok, sei lá, Pinterest, YouTube, tem várias formas de você vender hoje em dia. É até difícil falar um, sei lá, não sei quantos canais diferentes. Depois, olha se a sua venda está bem feita, se você está pensando no frete certinho com o seu cliente, se o frete não está muito mais caro, você não pode pensar em estratégia, parcelamento, o seu site, se ele está bom para o celular, se ele está vendendo o celular, sei lá, se a colinha do Instagram está configurada, e depois, o pós-venda, que não adianta nada. Igual, isso é outra coisa que acontece, que eu vejo muito, o pessoal entra para o online, fica com medo da troca. Eu vou ter que trocar e pagar o frete? Cara, se você tiver que trocar, troque com muito carinho, faça o cliente falar, nossa, se eu comprar dessa loja, é moleza, eu vou comprar de novo depois, porque o cliente também tem esse medo. Então assim, faça um pós-venda sensacional, um encante, a Sabrina adora abrir as caixinhas, a Sabrina do unboxing, faz um unboxing, é top, o cara vai falar assim, Você viu esse quadro, está muito legal, né, Pedro? Eu compro, inclusive teve uma compra que eu fiz no site da Bag, sabia? Olha que legal, olha que legal. Previ uma que era. Tem muita gente aí do Bag, entrando, muito cliente nosso. Como faço para comprar, gente, aqui, tem o link do Pedro, depois vocês podem adaptar o link na bio. Isso aí, isso é facinho, é só entrar lá, se você comprar, se você entrar no Bag hoje, umas 8 horas, umas 8h20, seu site está no ar. Lembrando, gente, que isso aqui não é publi, que isso aqui não é bolhufas nenhuma, eu que chamei o Pedro mesmo para poder fazer aqui um bate-papo, que eu não aguento mais receber mensagem. Bag funciona, você vai precisar, porque eu fiquei feliz quando eu... Você falou, Pedro, tem que falar que o pessoal está se chamando, é sinal bom, é sinal que o pessoal está aparecendo aqui na internet. E eu também é recíproco, viu, pessoal? A Sabrina, eu vou fazer live hoje com a rainha do e-commerce aí, porque se você falar em e-commerce, hoje a Sabrina com certeza é o grande nome aí, então é um prazerzão. E também muito voltado para os pequenos, Pedro, eu acredito muito que a gente pode mudar a realidade das nossas vidas através dos nossos negócios, sabe? E empreender mudou a minha vida. Você que foi pequeno e hoje é gigante, então acho que é legal a gente aprender com quem realmente faz, né? Massa. Pedro, uma mensagem final para a gente, conta aí. Ah, que legal. Você quer me fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu quero só saber essa semana, vai ter essa semana, depois vai ter seu curso, né? Para quem é do... Eu vou abrir depois do feriado do dia 2, dia 3 de novembro. É a última turma do ano. Muito legal. Olha aí, pessoal, última chance, hein? Ainda dá tempo de aprender, correr para o Black Friday, montar a loja bag, frente para a loja bag, e vem para o Black Friday matar. Inclusive, na última turma, Pedro, eu fiz um Black Friday Day. Ah, que legal. Um dia inteiro, que eu ensino só sobre Black Friday. Foi muito massa. Foi muito massa. Com quem... Aí, pessoal, aprender com quem está vendendo todo o Black Friday cada vez mais, né? Maior... Eu comecei de semijóias, ijóias do Brasil. Sabrina, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui para o pessoal, se eu puder finalizar, é que, assim, uma coisa que eu sempre falo para os clientes bag. Se for para... Não desista da sua loja online. Mesmo que você não for com bag, invista no online, invista em ter uma loja online, invista em colocar você, como a Sabrina fala, na avenida mais movimentada do mundo, que são a internet, as redes sociais. Por quê? Porque isso tende só a crescer. E cada vez que a pessoa faz antes, todo mundo, quando entrar, vai ter uma curva de aprendizado. Não tem nada que você faz na vida que não vai ter uma curva de aprendizado. Então, quanto antes você começar, melhor. Porque você vai errar, com certeza. Vai ter que aprender a divulgar. Vai ter dificuldade de fazer seus primeiros stories, de fazer sua primeira live. Você viu meus Reels hoje, que eu fiz chutando balde? Muito. Foi sucesso, hein? Eu estava até vendo aqui. Não vi? Você já passou por isso, Pedro? Você já teve vontade de chutar o balde? Nossa, demais. Você sabe que o primeiro ano do bag, o primeiro ano do bag, eu até falo para o pessoal, a gente foi em 2017. A gente gastou, acho que foi 200 mil na plataforma no primeiro ano e vendeu, tipo, 3 mil reais. Eu falei, o que é isso? Eu sou maluco, né? O que eu estou fazendo no e-commerce? A gente ia dando a vontade de fazer um negócio massa que depois do segundo ano, eu lembro, um dia que a gente aprendeu a fazer como divulgar, entrou 10 lojas, depois entrou 12. Aí começou o negócio a virar e a gente melhorar a plataforma, né? Porque aí com mais clientes a gente recebia mais feedback e o negócio girava. Então, foi um ano que fazia tudo errado. Toda hora, eu lembro que o pessoal falou, desiste desse negócio. Eu fiz engenharia civil. Meu sócio fez engenharia de produção. Eu lembro que ele já tinha formado, o pessoal ligava oferecendo emprego. Ai, moça, eu chutei o balde da engenharia de produção no sexto período, acredita? Eu só não chutei porque senão a família achava até ruim, eu fiquei tanto tempo, fiz intercâmbio de engenharia civil, aí tive que terminar. Chutei. Chutei o balde. Mas esse eu não voltei para pegar, não. Eu só chutei mesmo. Mas é isso que é isso. A gente chuta e volta, né? Tem que ver aqui que vale a pena. Mas o que eu falo é o seguinte, pessoal. No caso da venda online, não chute o balde. Porque a pandemia foi uma coisa muito caótica, né? O pessoal fechou a porta do físico. Mas tem que pensar, eu sempre falo, você ser um negócio antifrágil, né? Tem um economista famoso que ele fala isso. O que é antifrágil, pessoal? É uma coisa que, mesmo com tempos ruins, você consegue ter seu negócio parar de pé. E você ter um online, junto com o físico ainda, você é ainda mais antifrágil. Se fosse um online, por quê? Se o público é maior, se um piora, o outro pode aumentar. Se o cliente vai na sua loja física, ele pode comprar na sua loja online. Se for na sua loja... Então, assim, você vai crescendo o negócio e o recado que eu dou aqui é não desista. Foque no online também. Pode ser uma saída muito boa para o seu negócio, pode ser um começo de um negócio de muito sucesso. Ô, Pedro, e trabalhar dá trabalho, né, meu amigo? Eu falo muito isso. Quem vem para cá achando que é ilusão, que a gente vai ficar rico do dia para a noite, não é trabalhar, dá trabalho, entendeu? É, exato. Eu não estou conseguindo tirar a pergunta do seu rosto. Tem uma pergunta aí ainda? Desculpa. Vou até ficar aqui em cima, só brincando. Mas, vou fazer minha loja amanhã. Isso aí, tem muita gente falando que motivou. É que os comentários estão bons, eu não sei se eu desativo o comentário, se eu deixo o comentário. Mas, eu acho que... Aí, olha a Mayara. Essa Mayara que entrou aí, ela está com a gente tem três anos. Ela viu a plataforma lá no inicio, que era bem pequena comparado com o que é hoje, e está vendo aí crescendo tudo. Ela é uma das que pode mostrar que a gente está soltando muita coisa. Mas, é isso, Sabino. Crescimento, né, eu acho que todo mundo que está aqui vendo a live da Sabrina já está muito à frente, porque a grande maioria, pessoal, inclusive, é essa outra coisa que a gente fala, né, Sabino. Durante a pandemia, pessoal, foram abertas mais de 170 mil meios de novos lojistas. Fora os informais, né, que começaram a abrir. Então, você está aqui numa sala... E aí, Pedro, tem uma coisa muito bizarra, né? Abrir uma loja é muito fácil. Qualquer um abre. E é por isso que vocês precisam ter conhecimento para vender. Porque senão vai ser só mais uma loja aberta. e o Pedro, ele não quer uma loja só aberta. Ele quer uma loja aberta e ir vendendo. Estou errada, Pedro? Exato. Eu quero uma loja que aprenda com a Sabrina aí, que aí vai juntar os dois e aí vai ser sucesso. Vai ser um com o outro e combinação de conteúdo mais ferramenta. Vai ser venda até. E, pessoal, se você pensar no universo inteiro de lojas do Brasil, que são milhões aí, fora os informais, né, que também no Beg, por exemplo, você consegue vender com o CPF. Tem muita gente que vende o CPF lá, vindo sabendo o que é que está começando. Lógico que depois você tem que profissionalizar aí e criar seu space, seu MPJ. Mas o que eu vejo assim, tem milhões de lojistas. Você se diferenciar indo para o online, sabendo aplicar aí as coisas que você vê na live da Sabrina, que você vê no curso da Sabrina, que você aprende com o Beg, que a gente também faz muito conteúdo, você começa a se diferenciar. É como se fosse um mar de gente tudo preto e branco e você começando a ficar colorido. Então, é a hora de fazer isso agora. Então, é bom aproveitar, porque depois esse pessoal vai querer colorir também, ter site, aprender a fazer Instagram. Aí você vai ter que fazer outra coisa, vai ter que pensar em outra coisa. Então, vamos aproveitar agora, que agora é o momento. E assim, Pedro, a melhor hora para você montar uma loja online foi ontem. O segundo melhor momento para você montar uma loja online é agora. Quanto mais as pessoas demoram para ir para o online, para ir para a rua mais movimentada do mundo, mais difícil fica, porque a concorrência aumenta. E é assim em qualquer negócio. Olha que legal. O pessoal, tem muita gente aqui, até eu vi uma menina mandou família bag, o pessoal manda assim nas lives, quem estiver aí, manda a hashtag minha loja vende online ou família bag aí, que é o pessoal da bag. Mas é isso aí, pessoal. O melhor dia vai ser hoje, amanhã já é pior. E é aquele negócio, né, Sabine? Ninguém faz o bag e se não tiver como fazer tráfico, vende de um dia para outro. Ninguém comprou o curso da Sabine e já sai sabendo. Tem que estudar, tem que pegar o bag e usar, tem que cadastrar o produto, tem que fazer as aulas, não adianta só ir. Então, se esforce aí que vai começar a ser resultado e ter loja online. Eu que acompanho muitos lojistas, é muito prazeroso, né, você acordar, ver sua loja vende. Vendeu a madrugada, você estava dormindo. Moço, vende a gente dormindo. A gente dormindo vende. Aí, o pessoal da família deve estar aí. Exato, pessoal, é uma sensação muito boa. E o que eu vejo muito, Sabrina, é que tem muita gente que começa a montar, começa a vender pela rede social e aí fica o WhatsApp, né? Aí o cara vira escravo do WhatsApp, porque o cara manda mensagem meia-noite e ele fala assim, se eu não estiver no WhatsApp, não vende. Então, o cara fica até não dormindo, tem tempo com a família, tá lá pensando, nossa senhora, e se alguém me chamar no WhatsApp e não responder na hora? Porque se eu não responde na hora, pessoal, você sabe que piora a conversão, né? Se atender uma semana depois, o cara desistiu já. Então, a loja online serve pra isso também, complementar o WhatsApp. Um vai... Ô Pedro, e você acha que as minhas campanhas ajudam a vender mais aí pra quem tem loja online? Ajuda demais, pessoal. Tem várias coisas que... Mas eu citafon, acho que eu mando lá, essas dicas de cor, por exemplo, eu falo, ó, não sou nem eu que estou falando, é especialista lá e manda uns vídeos seus aqui no YouTube, então, no Instagram, então, imagino que quem é seu aluno aí tá mais colorido ainda naquele marco que eu falei de loja. Então, com certeza ajuda. Eu sei que você ensina a fazer lançamentos, né, pra quem tem e-commerce e você faz de forma brilhante aí na sua loja, direto eu abro também quando eu tenho que dar algum exemplo bom, falou, olha aqui como é que a Francisca faz na loja dela, que eu acho que é um pouco aí dos... Quem faz por dentro sabe como é que a pessoa que fez, criou o segredo, né? Mas já, se você entrar hoje lá no Instagram, sabendo, já percebe que ela entende. Então, é isso. Pedro, um beijo super especial pra você, muito obrigada, a galera ficou... Tem integração com o Melhor Envio, tem... Gente, a gente pergunta pro Pedro, grita ele, mas Pedro, me explica. Ele vai explicar. É igual que eu brinco, sabendo, já tem muita coisa que não tem e a gente tá colocando, então pode procurar lá que a gente vai acelerar ainda. E tá tudo bem, é o processo, é o processo, faz parte do processo. Obrigada, Pedro, foi bom demais falar com você, viu? Só que da próxima vez, por favor, trazer um pão de queijo, um cafezinho, senão não vou fazer live com você não, viu? Pode deixar, vou te mandar aí de presente, direto de Minas. Tá bom, então, beijão, Pedro, fica com Deus, tá? Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,